Olá amigos do vlog do zack! Hoje com a Canon é o S5D Mark IV, que traz a linha Full Frame 5D para o Dual Pixel da Canon. Pois é, uma tecnologia que a gente já conheceu aqui na 7D Mark II de 2014. E na 80D de 2016, a Canon propõe colocar duas fotocélulas de leitura por pixel do sensor de imagem. Uma ideia que ela vai estar enraizada no legado de foco automático da Canon, que esses dois pixels de leitura, o Dual Pixel, consegue acelerar a focagem automática durante o Live View, que é a grande sacada da geração agora, que a Canon está com o 1DX Mark II, 5D Mark IV e o S80D, que a gente vai ver agora aqui no vlog do zack. Uma câmera que também recebeu um monte de upgrades para quem fotografa com o espelho, com o DGIC 6, o espelho motorizado que a gente já viu na 5DS e na 7D Mark II, o sistema Dmitry dessas duas câmeras, e algumas novidades que a gente vai ver também de vídeo 4K e Wi-Fi na mais completa Full Frame, uma das mais adoradas e esperadas por vocês aqui do vlog do zack. Finalmente vamos falar de 5D Mark IV. Então vamos pegar ela aqui na mão, essa daqui que vocês estão vendo esse caixão que veio aqui com o kit da 24-105 nova, a L2 e 5DS USM, que a gente vai ver em seguida desse vídeo, a Canon também tem um kit com a 24-70F4, aquela com macro embutido que a gente já viu por aqui também, que está montadinha aqui, e também tem a câmera só, o corpo, se vocês já tem objetivas, eu comprei aqui com o kit de 24-105, mas eu vou mostrar pra vocês com a 24-70 com macro. E a primeira coisa que a gente nota é que ela é aqui essencialmente a mesma câmera grande que a gente tem de sempre, e eu vou mostrá-la aqui ao lado da 5DS, que eu mostrei naquele vídeo que ela é, ela compartilha a mesma plataforma da 5D Mark III, então todos os controles novos que a gente vai ver, essas mudancinhas de ergonomia, o pessoal que tem a Mark III, que eu sei que esse vídeo é muito importante pra vocês, vamos fazer um comparativo com as duas. Bom, a primeira coisa que a gente nota é que as duas câmeras elas são grandes, a 5D ela tem essa pegada um pouco mais compacta do que uma linha 1D, para trazer o full frame também pra vocês, que aqui ela está em 15x11.6x7.5 de 800g, que é virtualmente do mesmo tamanho da Mark III ou mesmo da 5DS, que estava em 15.2x11.7x7.6, mas um pouquinho mais pesada aí a Mark III em 845g. Vocês conseguem ver que a ergonomia da Canon daqui pra frente, os upgrades vão ser substanciais só nos detalhes porque a ergonomia em geral continua largamente a mesma, que é diferente do que a Nikon, por exemplo, faz com o D800 que não seguia a D700, ou mesmo a D750 que não seguia a D700, a Canon consegue manter uma linha mais unificada de câmeras full frame, e é a grande sacada da 5D. Quando você pega aqui na mão, ela é uma câmera grande e relativamente pesada aqui, de uma construção todinha de magnésio, que vocês conseguem ver que aqui na frente ela tem uma placa um pouquinho mais gelada, aqui atrás é uma placa gelada, em cima é uma plaquinha gelada e embaixo também, que é um corpo com placa de magnésio pra durar a vida inteira aí, com o Weather Seering que é a grande sacada dessa construção. Na Mark IV aqui vocês conseguem ver que ela tem uma parte nova, vocês conseguem ver que tem um capacetinho cortado aqui, vocês conseguem ver essa linha bem discreta aqui em cima do viewfinder. Essa daqui que na verdade é uma parte de plástico que vocês conseguem ver que na 5DS que compartilha aí da Mark III não tem, que permite aqui a conexão sem fio que a gente vai ver nesse vídeo, a Mark IV que ganhou GPS, o NFC também, o Wi-Fi tudo integrado, é a maior diferença que a gente tem aqui de construção. Mas a câmera continua extremamente robusta, é daquelas que você levanta com a objetiva mais pesada, a Canon que tem aí 200mm f2, 70-200mm f2.8, essa daqui é aquela câmera que você levanta você não escuta nenhum estalinho de tão bem construída que ela é. Um corpo aqui de ergonomia simples que você pega aqui com a sua mão direita, e a linha 5D ao mesmo tempo que a 6D e a 7D ela é grandona que ela vai apoiar mais aqui na palma da sua mão, diferente do que a gente viu na 80D que é um corpinho menorzinho no APS-C em que você tem um sulco bem encravado aqui atrás. O que mudou aqui na Mark IV? Quando você começa a pegar na mão e a ficar atento aos detalhes, que é uma coisa que eu gosto muito aqui no vlog do zack, a gente falar de ergonomia que eu vejo com as outras páginas meio que ignoram, que a Mark IV apesar de parecer tudo igual, igual a 80D, parecia com a 70D, a Mark IV é um upgrade bem grande em relação a Mark III. O primeiro destaque que eu vi é que quando você pega aqui com o seu dedo indicador, aquele que vai para o disparador aqui, você continua tendo o MF e o dial principal da Canon, vocês conseguem ver que ela tem uma curva muito mais suave aqui em comparação a 5DS que compartilha da Mark III. É um detalhe tão besta mas essa curva mais suave aqui, ela é muito mais ergonômica quando você está carregando a câmera o dia inteiro, para de novo a gente voltar aqui para a Canon que sempre tem esse destaque com a ergonomia. Todos os cantos aqui vocês conseguem ver que estão muito mais suaves, que é um prazer de você usar tanto o dia inteiro para quem está trabalhando, mesmo quando ela está tiracolo ela é muito mais confortável do que as outras máquinas que a gente já viu por aqui. Por exemplo, a 810, na verdade a D800 que eu vi da Nikon, ela era magra demais, aí a gente foi para a D750 que ela tem um monte de cantinhos duros, tem aquela tela que sai aqui atrás que incomoda, ou mesmo você pega a Sony, a 7 que todo mundo gosta agora no mercado full-frame por causa do preço, elas não chegam nem aos pés da ergonomia da Canon e são as novidades que a Mark IV traz aqui nas curvas. Quando a gente vai aqui para trás, uma câmera que você usa principalmente com a sua mão direita, a Canon aqui manteu praticamente o mesmo layout aqui para a gente ter, quem está vindo na Mark IV ou mesmo na Mark II, todas as 5Ds tem o mesmo layout que você tem todos os controles rápidos aqui para exposição e para o foco automático na mão direita, e quando é a hora de fazer aqui o playback você tem esse controle do lado esquerdo aqui com o menu, o Winfo e aquele controlinho tradicional que a gente tem aqui de dar o zoom. Um destaque que a gente tem aqui na Mark IV é que ela finalmente ganhou aqui, vamos vir para o meu dedão, um controle rápido aqui, de foco automático, lembra que a 7D Mark II ganhou um controlinho em que você apertava um disquinho aqui, era uma alavanca que você girava e ela mudava automaticamente o modo de ponto de foco? Agora a Mark IV ganhou mais um controlinho, a Canon ainda não se decidiu qual que ela vai usar, se vai ser uma alavanca ou ser um controlinho, que a gente vê aqui na 5DS que não tem. Esse daqui que é um controlinho que muda um pouquinho a lógica da mudança de ponto de foco, antes a gente tinha que usar os quatro painéis aqui, quase os três painéis atrás em cima e aqui na frente, em que você apertava o MF ou apertava aqui o shoulder button que você mudava de ponto, o MF mudava e o joystick aqui atrás mudava o ponto automático. Agora na Mark IV a gente só tem dois controles, você vai direto aqui nesse botão na diagonal, é muito mais ergonômico de usar, e aí você muda o ponto aqui no joystick de foco automático que também foi atualizado. Esse aqui vocês conseguem ver em comparação a 5DS que ele está muito mais gordinho, ele tem uma área tátil muito maior, ele é muito mais suave e emborrachado, que é bem mais gostoso de você colocar o dedo e ficar aqui por mais tempo, coisa que nas outras câmeras ela tinha uma resposta tátil do tipo, olha, aqui é um lugar só para você mudar o ponto de foco, não é para você descansar. E gente, são esses os grandes detalhes, não tem muito mais o que vê de mudança ergonômica, que quando você pega na mão, eu que tenho o dedo grande aqui, essa daqui foi uma que eu fui fazer os testes lá em Hong Kong, vocês estão vendo as fotos aqui atrás, eu carrego a câmera na mão o dia inteiro. Então quando eu saía da 5DS, que o teste foi feito lá também, e ia para a Mark IV, esse detalhezinho aqui que você apoia o dedinho, se você não me engano meu dedo indicador está aqui na frente, é uma coisa tão beça mas que faz todo sentido, e esse aqui que vai ser o avanço da Canon versão agora é porque eles pretendem mudar muito de ergonomia, não tem para onde ir as SLRs, não vamos reinventar a roda, e a 5D continua essa linha sempre unificada, homogênea para a gente ter só um corpinho bonitinho como ela funciona, é assim que a gente tem a linha 5D. Vamos voltar aqui para os controles, que largamente continua tudo igual, não tenho muito o que falar do lado esquerdo, o menu, o info, o rate, o de playback e o zoom e também o de lixo continuam nos lugares, que eu fiz uma crítica lá no blog do Zack, eu acho que a Canon já poderia começar, por exemplo, a colocar um botão de função aqui atrás como a gente já viu na Nikon D500, ou mesmo colocar a retroiluminação da Nikon, a Canon não mudou nada aqui desse lado. De mudanças que eu vi aqui visíveis é que o dial de modo seleção principal de exposição, aqui o PASM, no caso aqui o PTV, o A, o M, o bulb e os três customizáveis. E vocês conseguem ver que as letras agora são gravadas, antes elas eram chanfradas, elas eram embostas, agora elas estão afundadinhas aqui. Tomem cuidado pessoal que fotografa a ação mesmo na natureza, aqui pode encher um pouquinho de terra, vai ficar sujo esses botões. Mas continua igual, você tem um lock que você gira e aí que você faz a seleção do modo, o liga e desliga continua tudo no mesmo lugar. Aqui do lado esquerdo as portas mudaram totalmente de lugar em relação à Mark III e à 5DS, que a Canon está pensando aqui tanto na operação, não faz sentido, por exemplo, antes você abria a porta de fone de ouvido, abria também a de flash sync. Agora a Canon colocou aqui o flash sync com weather sealing só que tem uma tampinha de borracha aqui para você ligar o flash, o microfone e a saída de fone de ouvido que não tinha lá na 5DS, que ela é focada mais para fotografia de alta resolução, estão sozinhas aqui. A Mark IV finalmente ganhou uma portinha USB 3 junto aqui da HDMI, que é uma HDMI do tamanho médio, e tem também um buraquinho aqui, vocês conseguem ver que tem uma rosca, é um buraquinho para você prender um segurador de cabo caso você vai usar a câmera com cabo o muito tempo. Lá na frente mudou, a sapatinha que a gente tinha de controle à distância ela foi parar aqui na frente que tem uma coisa muito curiosa, esse controlinho aqui que são poucos de vocês que usam, mas quem usa percebia isso por exemplo na Mark III e também na 5DS, na Mark III e na 5DS eu vou montar aqui para vocês o controlinho saia para frente, aqui na Mark IV finalmente o controlinho está na frente e ele sai para o lado o cabo aqui, é para eles que tem essa portinha também numa borracha aqui específica. Do outro lado a gente tem o botão de previsão da abertura, que todas as câmeras da Canon agora tem, um botão, como é que chama, ele é confortável aqui para você apertar com um dos seus dedos mesmo quando a câmera está engatada, mas de novo, eu acho que a Canon já poderia começar a pensar em colocar dois botões aqui, eles só fazem isso na 1DX, enquanto as outras câmeras por exemplo, principalmente a da Nikon todas tem dois botões do outro lado. E aqui embaixo da empunhadura da sua mão continua tudo no mesmo lugar, imperdoável, essa câmera ela aceita só os compact flashes idênticos ao que a gente tem desde a Mark II lá de 2008 e o cartãozinho SD aqui até a UHS-I, a gente vai falar da performance da câmera que não mudou largamente a buzz de memória para o cartão de memória aqui, ela é um pouquinho antiquada mas a gente vai falar disso mais pra frente. E aqui embaixo ela continua com as mesmas baterias LPE6N que elas estão agora taxadas em 900 fotos, são apenas 50 fotos a menos do que a Mark III, mas ela ganhou um bump bem grande aí com 50% mais tempo de duração no live view e também 300 fotos no live view, enquanto a Mark III durava apenas 200. E gente, é isso, a câmera aqui que está praticamente a mesma coisa é quando você pega na mão, é estranho falar aqui no vídeo e mesmo lá no blog do zack que quando vocês vêm na internet nada mudou, mas quem trabalha o dia inteiro com essa câmera vai perceber que ela está muito mais confortável e continua, desculpa, o mesmo bloco que a gente tem de sempre para durar o resto da vida, que é aqui a linha 5D full frame da Canon. Bom, vamos falar de novidade, essa câmera aqui do mesmo jeito que mudaram as coisas lá de fora, finalmente para quem está saindo da Mark III, não tanto da 5DS que a gente acabou de ver, comparada à Mark III a Canon mudou praticamente tudo e você consegue perceber isso no dia a dia. Bom, vamos começar aqui que essa daqui é mais uma das câmeras da Canon que recebeu o DGIC 6, aqui no caso é um DGIC 6 Plus igualzinho que a gente tem na 1DX, na 1DX Mark II a gente tem agora um DGIC Dual Plus, aqui a gente na Mark IV, 5D Mark IV tem apenas um DGIC 6 Plus, que a câmera continua aqui extremamente rápida para ligar em 0.05 segundos de boot, você vê que os menus são extremamente rápidos aqui, as animações são suaves, a câmera continua largamente a mesma. Um destaque aqui do DGIC 6 é que ela está igual a 1DX Mark II, que é principalmente para quem faz fotografia aí com fluxo de trabalho JPEG, vai ter aí da 1DX Mark II os mesmos recursos que a gente tem aqui na 5D Mark IV. Um principal deles, que a gente já tinha visto também na 80D e na 5DS, é que ela ganhou o Picture Profile Fine Detail, que ele consegue dar atenção aí para esses sensores de altíssima resolução, para fazer praticamente o Smart Sharpen que a gente conhece nos programas da Adobe, muito mais sofisticado aqui com ajustes por exemplo de limite, de suavidade e também de contraste das linhas, como é que ela vai aumentar a nitidez do arquivo JPEG, que é muito bacana a gente ver isso aqui na câmera, que ela fotografa aqui até 7 quadros por segundo com essa função ativada. Outra função aqui do DGIC 6 que a Mark IV ganhou pela primeira vez que a gente vê na Canon, é que ela tem o Digital Lens Optimizer, que era uma função do Digital Photo Professional, aquele software que a gente tinha no desktop da Canon, a Canon colocou aqui na Mark IV na câmera. Esse daqui é uma função muito mais avançada do que a gente tem aqueles lens profiles, sabe quando você vai correr a vinheta ou a distorção da objetiva, o Digital Lens Optimizer ele leva toda em consideração aí o caminho que a luz fez, desde o caminho da objetiva e as imperfeições da objetiva, o módulo de sensor aqui, se ele tem ou não o filtro low-pass e também leva em consideração a difração na imagem, para reprocessar todos os pixels da imagem e dar uma imagem muito mais nítida a partir daqui da câmera. Uma função que ainda está um pouquinho limitada, o Digital Lens Optimizer derruba a velocidade de disparo da Mark IV para um quadro a cada três quadros por segundo, então tomem cuidado quando vocês ligam essa função, eu já vi gente ligando sem saber o que era, a câmera fica extremamente lenta porque ela é mais pensada para produtos e para paisagens, quem quer fazer na câmera, você pode ainda fazer isso no Digital Photo Professional no computador, que a câmera fica devagar, mas essa é uma função. E o DGIC 6 ele ainda tem o redutor de ruídos, é o Canon que eu acho um pouquinho ruim, ele não avançou muito nas últimas gerações, que ele continua transformando as fotos em altos ruídos, ele reduz um pouco só do ruído de luminosidade mas não o de cor, então a foto em ISOs áns altos acaba parecendo com uma função de aquarela. Para esse tipo de caso eu recomendo que vocês fotografem em RAW e tratem o arquivo no computador. O DGIC 6 também adicionou aqui na Mark IV, a Canon colocou o sistema de espelho motorizado que a gente viu lá na 7D Mark II, aquele que é muito mais resistente e anti-vibração, e também colocou aqui na Mark IV, 7 quadros por segundo na resolução máxima em 30.1MP. Ela ganhou um quadrinho a mais só do que a Mark IV, ah, do que a Mark III, mas é uma adição muito bem-vinda que a câmera está muito mais suave de trabalhar e ela também vibra muito menos para quando a gente está fazendo fotos em alta resolução, você não ter problema durante a exposição. E outra coisa, para aproveitar esse tipo de disparo, o buffer aqui da Mark IV dobrou em relação a Mark III, ela tem buffer para até 33 quadros por segundo, aliás, fotos no buffer em arquivos RAW, esse daí cai para 28 quando você está com o cartão SD, que é uma das críticas que eu tenho que fazer aqui. Enquanto o buffer duplicou em relação a Mark III você se sente muito mais seguro para fotografar longas sessões de foto contínuas. É uma câmera que dificilmente vai travar e também suportar as funções novas que a gente vai ver aqui no arquivo RAW. Ela quando enche esse buffer, o cartão compact flash aqui continua com o DMA7 que chega a 167 MB por segundo, que é razoável para o dia a dia, mas não chega aos pés do que a gente já vê aí, por exemplo, no SDUHS-II que a gente vê aí de Sony e também Fuji implementando até nas mirrorless mais baratinhas e nem chega aos pés aí de um XQD que a gente já viu na D500 ou mesmo o C-Fest II que a gente vai ver na 1DX Mark II. Então é uma coisa um pouquinho mesquinha da Canon não ter atualizado o buzz aqui, apesar de a gente ter a compatibilidade com os mesmos cartões, não vão inventar de colocar um cartão UHS-II nessa câmera, apesar de funcionar o SD, ele vai ficar até mais devagar. Mas é uma coisa quase imperdoável a Canon não ter aumentado, a buzz dessa câmera, mas ela continua extremamente rápida, tem o dobro aí de buffer para quem se sentir um pouquinho apertado na Mark II ou mesmo na 5DS, são as novidades aqui do fluxo aí de trabalho da plaquinha aqui, mãe, da Mark IV. É a Mark IV que traz duas maneiras principais de fotografar, uma aqui com o espelho pelo viewfinder que você olha aqui pelo buraquinho, esse daqui que é um viewfinder que recebeu um upgrade em relação à Mark III com aquela telinha intelligent viewfinder 2 que traz novas informações de white balance, de fotografia de disparo, de quantidade de disparo, de level, tudo aqui no seu olho, num pentaprisma de cobertura 100% que vai fazer a ampliação de 0.7 uma vezes, num sistema extremamente claro e nítido praticamente livre de aberrações que é largamente a mesma experiência que a gente tem na Mark III. Aqui pelo viewfinder que ela também recebeu um update no módulo de foco automático phase, que foi a grande sacada da Mark III que pegou emprestado o módulo phase da 1DX lá em 2011, a Mark IV aqui recebeu o mesmo módulo de 61 pontos de foco, que eles cresceram o espaçamento, agora eles estão 23% mais altos em comparação ao eixo vertical Y, todos os pontos, uma grande novidade é que todos os pontos são sensíveis até o f8 agora, então por exemplo quem está fotografando com objetivas longas, seja aí 100-400 com o extender ou até a abertura f8, todos os pontos ficam ligados aqui na Mark IV, uma dificuldade que eu tive por exemplo na 5DS que usa o módulo da Mark III, aquela lá, quando eu fui testar com a Sigma 150-600 que a gente viu, são só alguns pontos que funcionam com aquela objetiva porque ela ultrapassa o f5.6 quando você passa lá dos 700mm ela já está no f6.3. A Mark IV não faz isso porque ela tem todos os pontos sensíveis ao f8. Os cinco pontos centrais continuam duplo cross-type que a gente consegue ver todos, três eixos, o vertical, o horizontal e o diagonal sensível à luz, e também o ponto central ganhou um grande destaque da Mark III em relação à Mark III, ela é um ponto sensível até menos 3D, vê que é praticamente no escuro trás para a modernidade a 5D Mark IV, já que a maioria das câmeras que a gente já viu aqui, D500, D750, todos conseguem focar no escuro, na Canon a gente só tinha visto isso na EOS 6D. Esse daqui que também tem um viewfinder que ele trouxe finalmente um fotômetro novo aqui para a linha 5D, e em comparação à Mark III, uma coisa que a gente já viu na 5DS, é aquele fotômetro de 150.000 pontos sensível à luz RGB, as cores RGB e também ao infravermelho, que na Mark IV a Canon trouxe um passo à frente também trazendo um digique dedicado só para fazer a análise aqui desse metering de 150.000 pontos, o que esse sensor consegue fazer? Bom, além das exposições mais uniformes que a gente já viu aqui no vlog do zack, vocês já me viram reclamando de Nikon D750 que explodia as luzes quando tinha coisa escura, o mesmo a Nikon, a Canon EOS 80D que também explodia as luzes fotografando cenários naturais, a 5D Mark IV aqui é praticamente livre de compensações, todas as exposições conseguem sair perfeitamente aí. Ela também é associada ao módulo de foco que a gente acabou de falar, consegue seguir pessoas, afinal ela é sensível ao infravermelho, uma coisa que eu já falei três vezes aqui para vocês, tanto no review da 7D Mark II e da 5DS, e de novo aqui na Mark IV, mas por causa do DIGIC 6 dedicado, notem, ela tem um DIGIC 6 dedicado ao fotômetro, não estou falando do DIGIC 6 Plus dedicado à câmera total, ela consegue detectar faces também quando está fotografando pelo espelho. Então quando você está lá com a câmera fotografando, por exemplo, sequências de ação, a 7D Mark II e a 5DS eram muito boas em seguir as pessoas, mas virava e mexia aí ela errava, pegava o pescoço, pegava o ombro, pegava o braço, a 5D Mark IV consegue dar prioridade aí no ITR só a face das pessoas. E gente, é Canon, a gente não tem como reclamar. O sistema Servo aqui continua o menu AF Servo 3, que a gente tem todos os ajustes do algoritmo de predição da Canon, que é aquela coisa que você vai montar em objetivas para fotografar esporte, ela vai travar todas as fotos em foco agora em 7 quadros por segundo a 30MP aqui na Canon, que nenhuma outra câmera faz. E gente, não tem muito mais que falar, é extremamente perfeito, extremamente confiável, quem fotografa pelo espelho vai ver um grande upgrade aqui na 5D Mark IV e consegue fazer tudo isso, fotografar mais no escuro, a detecção de flicker que eu já falei aqui da 7D Mark II, também da 80D e também da 5DS, está aqui na Mark IV, que é uma câmera muito mais bacana de fotografar e muito mais rápida pelo espelho. Mudando completamente o caminho da prosa aqui do vlog do zack, a grande destacada da 5D Mark IV e toda essa geração que a gente tem da Canon é a implementação do sensor de imagem principal da câmera com a tecnologia Dual Pixel. O Dual Pixel que a gente já viu lá na 7D Mark II e também na 80D, ela traz 2 pixels de leitura por pixel de imagem, para transformar o sensor principal da câmera que faz as fotos também num sensor de profundidade para a gente ter a velocidade do foco automático aumentado durante o live view. Isso que a gente já viu na 7D Mark II que ele conseguia aumentar o live view praticamente instantâneo. Na 80D a Canon implementou isso daí no AF servo também durante o live view e também durante o EOS Movie a gente tem aquelas transições suaves de foco quando a gente está gravando vídeos. Aqui na Mark IV é a primeira full frame que a gente vê abaixo da 1DX na Mark II que é muito mais cara. É a grande destacada, ela implementou o Dual Pixel aqui. Então essencialmente a 5D Mark IV aqui, ela tem 60 milhões de pixels, ela é praticamente disparada em frente de Sony A7R II e também de Nikon D810, que ela tem 60 milhões de pixels, para transformar o sensor de imagem sensível à distância também. O que você consegue fazer com isso? Bom, durante o live view ela tem um salto significativo a qualquer full frame que a gente tinha estirando a 1DX. O foco é praticamente instantâneo em qualquer uma das situações, você está em qualquer uma das objetivas, a cobertura desse sistema de foco Dual Pixel é em 80% do quadro. Um destaque extremamente sofisticado é que esse foco vai até menos 4EV, ou seja, é um stop de vantagem, é o dobro de luz do que a gente tem no módulo face tradicional, que eu prometo para vocês que estão fotografando dentro de igrejas ou espaços fechados. Se o módulo pelo espelho não conseguir focar, mesmo com o ponto central, liguem o Dual Pixel para vocês verem até onde ele consegue focar. É extremamente rápido, é extremamente preciso, porque como ele também é baseado um pouquinho por contraste, apesar dele ir direto para o ponto certo, ele aposenta o microfoco, e é a grande sacada da Mark II. Não contente com isso, a Canon também colocou o AF servo durante o live view, para você fotografar até 4.3 quadros por segundo, com uma sequência de foco inteirinha e completa, do primeiro clique até o último clique, seguindo o seu sujeito. Ela tem aqui a detecção de rostas também quando está fotografando pessoas em eventos, é super legal que você coloca um quadradinho azul seguindo, ele segue precisamente o seu sujeito em qualquer lugar do quadro. É a grande sacada da 5D Mark IV. Além disso, a Canon também está experimentando com o Dual Pixel pela primeira vez no mercado fotográfico, em pegar essas informações que a gente tem esses 60 milhões de pixels que estão olhando para dois lugares diferentes, para fazer a previsão da distância e da profundidade do seu sujeito, e colocando no processamento de imagem. Uma função que a gente tem pela primeira vez na linha iOS é o Dual Pixel RAW, que ele literalmente vai pegar todos esses 60 milhões de pixels, gravar num arquivo RAW, e permitir novos tipos de processamento de imagem quando você está fazendo o pós-processamento lá no computador. O Dual Pixel RAW é um arquivo que ele vai transformar arquivos em ISO, base 100, em praticamente 60MB, ele duplica o tamanho do arquivo RAW porque ele está gravando os 60 milhões de pixels, você vai abri-lo lá no Digital Photo Professional, a Canon ainda não liberou isso para o Adobe Lightroom, para o Photoshop, e ele te abre três tipos de ajustes. O primeiro deles se chama o Image Micro Adjustment. O que a Canon está fazendo com isso? Como a câmera tem dois pontos vendo a imagem, eles estão conseguindo fazer ajustes de foco depois do clique. Exatamente, vão voltar para mim, vocês ouviram certo, são ajustes de foco depois do clique. Como a câmera está vendo dois pontos diferentes, ela consegue algoritmicamente, e também oticamente, ver dois lugares de foco. Então você tem um controle bizarro na tela do computador, que é um de força e um de pra frente e pra trás, você consegue refocar a sua foto depois que você tirou o clique. Lógico, não é um ajuste muito eficaz, você não consegue, por exemplo, mudar de pessoa, não é tipo aquelas Litro que a gente teve no passado, aquelas câmeras que conseguiam refocar massivamente a imagem. Não, é um destaque bem pequenininho que vai fazer diferença total em fotos, por exemplo, de pelos, de animais e fotografia de produto, não vai servir ainda para você mudar do olho da modelo para o nariz se isso acontecer. Mas é uma coisa muito interessante da gente ver e bizarro, ninguém do mercado consegue fazer porque ninguém tem um sensor de 60 milhões de pixels. Aí a Canon vai lá e colocou um segundo ajuste, que chama o Bokeh Shift. O Bokeh Shift é ainda mais bizarro. Como a câmera está vendo dois pontos de foco, ela consegue ver vesgamente duas imagens em uma captura só. Então o Bokeh Shift, como o 9 diz, a Canon vai processar a distância que você tem em relação ao plano, ao segundo plano, o segundo plano que teoricamente deveria estar desfocado, ao plano em foco e você consegue mudar para a esquerda ou para a direita o ponto de perspectiva da câmera depois que você fotografou. Vocês conseguiram entender isso? Você consegue ver um único quadro, um único clique, você consegue ver dois pontos separados do Bokeh que está lá atrás. Isso é muito útil, por exemplo, quando você fotografa a modelo e não ficou muito bom atrás o fundo, ficou alguma linha num descuido da composição, ou mesmo linhas repetitivas atrás do Bokeh que não ficaram agradáveis, o Bokeh Shift você consegue fazer, de novo, bem de leve um ajuste para lá e para cá, para mudar completamente a perspectiva da foto depois que ela foi clicada. E um último ajuste, a Canon já dá indícios do que eles pretendem fazer com o Dual Pixel, que é também o Ghosting Reduction, que ele vai reduzir fantástas na sua imagem. Os fantástas são aqueles reflexos de luz que a gente tem no flaring da objetiva, quando a luz está incidindo e refletindo uma peça na outra, você consegue ver os fantástas da imagem que está na frente, eles conseguem fazer isso no Dual Pixel. É uma das ideias mais sofisticadas que a gente viu no mercado fotográfico. A grande sacada aqui da Canon no Dual Pixel, e a grande sacada que vocês tem que sair correndo falar para todo mundo, o que a Canon fez aqui no A5D Mark IV? Ela trouxe o Dual Pixel para o Full Frame, aumentou a velocidade de foco durante o Live View, colocou o foco contínuo no Live View e colocou também o Dual Pixel. Eu vejo muita gente fazendo comparativo com o Nikon D810, Sony A7R II e também tem uma Pentax Full Frame agora ao lado da Mark IV, you're missing the point. A ideia aqui da Mark IV não é ser a câmera menorzinha da mirrorless, não é ser a câmera que eu tenho a maior da MQ-Range, a Canon colocou 60 milhões de megapixels no Dual Pixel aqui que a gente conheceu lá na 7D Mark II, nasceu na 60D, quem diria seria a grande sacada da Canon. O Dual Pixel aqui que pega esse legado de foco automático, a Canon a gente sempre vai por causa do foco automático, você pega objetivas enormes que elas focam instantaneamente, só de vocês conseguirem imaginar o peso que tem esses vidros e a força que esse motor tem que fazer e focar instantaneamente é a grande sacada aqui da 5D Mark IV. Ainda falando dos recursos do Live View e o Dual Pixel, a gente tem também a gravação de vídeo, que foi uma coisa praticamente fundada na 5D Mark II, que é o mercado híbrido de máquinas fotográficas que vão fazer a gravação de vídeo no sensor de imagem grande com a baixa profundidade de campo. Aqui na Mark IV no Full HD a gente tem o dobro de quadros por segundo, essa daqui é uma câmera que chega até o 1080p 60, ela vai também aos 720p a 120 quadros por segundo em alto framerate, continua largamente a mesma história que a gente já tinha na câmera anterior com saída HDMI limpa e também aqui traz o Dual Pixel de volta, a linha 5D que a gente nunca tinha visto. O Dual Pixel aqui ele vai fazer transições suaves de foco, que é o Focus Racking, você consegue programar isso em algum motor e servo que você tem de mão, o pessoal de cinema sabe do que eu estou falando, você consegue fazer instantaneamente aqui na sua câmera pela tela traseira que ela é sensível ao toque. Então uma crítica que eu tinha lá na 7D Mark II, que você não conseguia controlar o Dual Pixel da maneira mais precisa possível, você tinha que ficar no controlinho atrás, aqui é simplesmente você tocar, tem 7 velocidades para você fazer a mudança, e é o grande destaque aqui. Para o pessoal que estava pensando em resolução, a Canon finalmente implementou também um 4K aqui na gravação de vídeo da Canon, um 4K que não é o que a gente esperava, é um 4K que a Canon está fazendo. Na Mark II eles faziam em line skipping, na Mark III eles faziam para o pixel binding, o 4K da Mark IV a Canon decidiu fazer um crop no sensor pensado em qualidade de imagem. Então ela vai pegar o sensor full frame de 30MP, reduzi-lo em 1.6V, ele vai cortar só o centrinho da imagem, em DCI que é 4096x2160 pixels, e pegar só o centrinho da imagem que é menor do que um sensor APS-C. Então é uma coisa a levar em consideração, principalmente quem está fazendo profundidade de campo curta, em depoimentos, porque todo o enquadramento muda, e de fato não é uma gravação full frame de vídeo 4K, enquanto a gente vê em outras fabricantes tipo a Sony A7II. Também outras curiosidades, vamos chamar de curiosidades só para não falar que é um defeito, a Canon está usando a resolução DCI 4K, não é o 4K UHD, o DCI é Digital Cinema Initiative, que ele vai fazer uma captura de 4096x2160, que ela é mais comprida, mais longa do que a gente tem o 4K UHD que é 3840x2160. Então quem está fazendo captura com várias câmeras 4K UHD e usa uma câmera 4K UHD, você vai ver que o quadro da Mark IV ele é mais espaçado, ele é mais amplo, ele não é na proporção 16x9, ele é na proporção 1x1.91, é uma diferença aqui. E ela também faz, a gravação não é em H.264, é uma gravação em motion de alta peg, que literalmente vai pegar um quadro atrás do outro e unir em uma sequência de vídeo, que vai transformar arquivos enormes, 8 minutos de vídeos cabem em uma gravação de 32GB, então ela muda quem faz muitos depoimentos, gravações longas com a sua câmera, é um destaque que a gente tem que pensar aqui na Mark IV. Se tudo isso é algum ponto negativo pra falar sinceramente pra vocês, cara, não. A ergonomia é sensacional quando está filmando, tá, tela touch aqui com o Dual Pixel de novo, quem nunca usou o Dual Pixel, vá usar o Dual Pixel para ver que sensacional que são as transições de foco, ou pela tela touch aqui, ou seguindo um sujeito só, é extremamente preciso. 2- A qualidade de vídeo pelo crop é animal, tá, é uma das melhores que a gente já viu aqui, é uma das melhores não, desculpe, é a melhor que a gente já viu, não é comparado por exemplo a Nikon D500 que faz um crop ainda maior, ela é a PSC com crop 1.5x, mas ela tem um redutor de ruídos extremamente agressivo, a Mark IV aqui permite que você desligue o redutor de ruídos, que vai ficar um grânulo super bonito em gravações em ISO alto, e ela vai aqui até o 12.800. 2- É extremamente, na nitida são as cores, a saturação da Canon é sempre muito bonita. Então, apesar de eu entender o pessoal reclamando que não é um 4K full frame, não é um 4K em H.264 ou mesmo H.265, é um vídeo muito bom, então antes da gente falar mal, eu fui fazer o review, quando eu voltei, é um dos arquivos de vídeos mais bonitos que eu já vi. Então eu vou defender aqui o 5D Mark IV, que gente, é isso né, ainda tem um último recurso extra aqui, que ela traz a conexão sem fio aqui para a linha 5D, a gente finalmente tem o NFC aqui do lado, que você simplesmente bate em um equipamento compatível, eles sincronizam instantaneamente, tem o GPS integrado para quem faz fotografia aí de paisagem e precisa saber onde é que a pessoa está, e tem também o Wi-Fi com as principais funções, o mais sofisticado que a gente tem no mercado, uma delas que conecta no iOS ou no Android, você baixa o Canon Camera Connect, que é um aplicativo de smart device, que vai fazer a conexão direta aqui com a sua Mark IV, são praticamente todos os controles que você tem da câmera, inclusive no modo vídeo, coisa que a 6D não fazia o modo vídeo, a 5D Mark IV consegue fazer, inclusive ajustes de exposição, de white balance, de qualidade de compressão, tudo a distância. Também ela consegue conectar instantaneamente com o computador a distância, o pessoal que trabalha em estúdio pode fazer o tethering sem estar com o cabo USB, e uma função que é a primeira vez que a gente vê no mercado fotográfico, a 5D Mark IV traz o Wi-Fi também para o FTP, você consegue conectar diretamente com o seu servidor pessoal, o Fire Transfer Protocol. Você entra tudo aqui no menuzinho na tela touch traseira, você consegue colocar o endereço, o login, a câmera cria uma pasta para você no FTP e você consegue sem fio passar as fotos que você está fotografando no estúdio direto para o servidor FTP, direto para a nuvem, um backup. Demora um pouquinho, cada arquivo, por exemplo, o RAW que a gente tem de 30MP, demora cerca de dois minutinhos para subir dependendo da sua conexão, mas gente, é isso, não falta ver nada, falta. Eu não falei da tela traseira aqui, uma tela que continua praticamente a mesma da 5D Mark IV, mas ganhou 50% mais pontos, agora você consegue mudar as cores da tela traseira, a interface toda mudou, ela está muito mais gostosa de usar. Gente, é o review aqui do vlog do Zach da 5D Mark IV, um big upgrade, eu vejo gente falando que a Canon não está inovando, vocês estão perdendo a ideia principal, é o Dual Pixel. Essa daqui é uma câmera muito mais rápida para você fotografar com Live View, o pessoal que pega a mirrorless não tem, a mirrorless está tentando fazer um viewfinder tão bom quanto o óptico que a Canon tem, e a Canon está tentando fazer um Live View muito melhor do que a gente tem em qualquer Sony. Vão usar essa câmera, o pessoal que fotografa pelo espelho tem essas grandes novidades, que o espelho é mais suave, tem o GIG6, tem o meter em novo, tem o buffer em dobro para quem faz fotografia contínua, quem fotografa em pouca luz, sobre a Mark IV, que era até a-2EV, aqui vai até a-3EV, e de novo, ela tem um módulo completamente novo que é o Live View, eu sempre defendi aqui o Live View, tem gente que fala, fotografar com a câmera assim, é coisa de armador, não. Vamos usar o Live View dessa câmera para vocês como ele é preciso, como ele é rápido de usar, e traz todas essas tecnologias do Dual Pixel, que é o Dual Pixel RAW, você consegue fazer transição de foco suave durante a gravação de vídeo, o 4K não é o que a gente queria, mas, cara, é um 4K muito bom. Eu vejo pessoal que faz, por exemplo, eu estou filmando com uma Blackmagic, eu já estou acostumado com um sensor pequeno faz tempo, então aqui a 4K não vai fazer tanta diferença para mim, eu consigo me virar nessa câmera tranquilamente. Mas é um big upgrade aqui, de uma das câmeras mais adoradas por vocês, quem estava querendo uma 5D nova, não via na 5DS que a gente acabou de ver, eu estou apontando para a caixa ali, a Mark IV é um big upgrade que a gente tem aqui na linha Canon, o futuro da Canon no Dual Pixel, que a gente viu agora também no Full Frame na 5D Mark IV. Bom, a Canon 5D Mark IV, que ela traz um novo sensor de imagem com 30.1 megapixels. Para arquivos na resolução máxima de 6720 x 4480, 50% mais pixels que a geração anterior Mark III com 22 megapixels, porém aqui empregando Dual Pixel que essencialmente exige 60 milhões de fotocélulas e um desafio para manter a performance de cores e ruídos controlados sob pouca luz, que é a alma da linha 5D. Para tanto, a Canon pegou emprestada da nova 1DX Mark II, o sensor com conversor análogo digital embutido no mesmo chip de imagem, que acelera a leitura do imager e reduz a temperatura geral da peça, o que automaticamente aumenta o dynamic range em 1.5EV sobre a geração passada, sem aumentar os ruídos que a internet tanto odeia. Enquanto na 5D Mark II a gente pegava emprestado as microlens da 1DS, e a Mark III usava o design gapless da 1DX de 2011, a Mark IV une o topo de linha 1DX Mark II com o Dual Pixel das APS-C, e faz o melhor equilíbrio entre resolução, dynamic range, ruídos e cores, jamais vistos em qualquer câmera EOS digital. Enquanto a resolução extra sinceramente não fará muita diferença no dia a dia, com apenas 50% mais pontos que dão para aumentar ligeiramente o tamanho das impressões resolução nativa, em cerca de 7,5cm de cada lado, longe dos mais de 25cm que a Monstra 5DS faz, pelo menos a Mark IV faz isso com o Dual Pixel e a mesma performance da geração anterior, que por si é um avanço jamais visto no mercado full-frame. Detalhes finos de texturas, contorno de janelas e acabamento de roupas ficam mais rítidos na 5D Mark IV, permitindo por exemplo o corte durante o pós-processamento no computador, garantindo uma resolução saudável para a maioria das impressões comerciais que já usamos na geração passada. Foi uma decisão inteligente da Canon que apostou no Dual Pixel, sem impactar demais a qualidade final dos arquivos com um bump leve na resolução da câmera potencialmente mais usada por profissionais que trabalham com o sistema EOS. O que melhorou exponencialmente, na verdade, foi o dynamic range dos 30.1MP da Mark IV, que tolera um ajuste muito mais pesado que a Mark II, e também da Mark III de 2012, apesar de longe da perfeição que vemos nos sensores da Sony. Mas lembrem, de novo, sempre gravem na cabeça de vocês este porém. A Canon é Dual Pixel, com praticamente 60 milhões de pontos para garantir o foco instantâneo durante o Live View, enquanto outras marcas pararam nos 36MP ou nos 42MP BSI da Sony A7R II. Para a Canon Mark IV, a flexibilidade dos arquivos RAW é a mesma da Honda X Mark II, tolerando até mais 3 EVs de compensação de exposição via software, sem qualquer sinal de bending ou pontos coloridos em áreas de sombras. Mesmo usado em conjunto com os ajustes Shadows e Blacks no Adobe Camera Raw, a qualidade é perfeita nunca vista antes na Canon, apesar de distinta sobre outras full frames. Por causa do chip ADC embutido no imager, é possível ver bandas de luz horizontais nos caminhos de leitura em zonas adjacentes de luz e sombras, notáveis somente em correções extremas de 4EV para cima. Embora alguns sites tenham reclamado que isso é um defeito do sensor novo, eles estão errados, essa é uma característica da Canon para leitura rápida sem perda de informações de cor, que é a grande sacada de qualidade de imagem dessa fabricante desde a primeira EOS digital. Ruído sobre pouca luz também mostra um pouco o avanço sobre a Mark III, mas eu repito pela terceira vez, este sensor tem praticamente 60MP para permitir o Dual Pixel, o que impressiona para a performance sob pouca luz. Praticamente invisíveis de ISO base 100 até 1600, incrível para a tecnologia e flexibilidade. Discretos até ISO 3200 e notáveis somente na tela do computador até 5000. Os ruídos da Mark IV estão aí na capacidade das full frames dessa mesma geração, o mesmo das APS-C mais novas tipo a Nikon D500. Independente, sim, em boa luz e compensando obturadores mais rápidos para esportes, ou no escuro para revelar detalhes que poucas câmeras conseguiam ver, a performance em pouca luz continua parte do carro-chefe da linha 5D, o que não deixa de lado as cores impactantes não importa a situação de luz. Cores essas que estão mais fiéis do que nunca para, de novo, um review colorido, cheio de tons saturados direto da câmera que, acreditem em mim com alguns anos de vlog do zack e várias câmeras digitais depois. Nenhuma outra fabricante faz. São vermelhos explosivos em templos buditas praticamente no escuro, são verdes e azuis puros em paisagens naturais sobre ISOs baixos, são os tons de pele que acostumamos do claro asiático rosado ao africano escuro amarronzado ocre, que são sempre incríveis na tela do computador ou no papel, sem praticamente qualquer correção via software. Independente do ISO, que nativamente vai até 32000 na Mark IV, as cores saem intactas direto da câmera, e é uma praticidade que completa de longe, a câmera mais avançada que já vimos por aqui, do vlog do zack da Canon EOS 5D Mark IV, que, cara, é a câmera mais sofisticada que a gente já viu aqui no vlog do zack. Bom, eu não sei como falar com maior entusiasmo para vocês o que é a grande sacada aqui, que é o tal do dual pixel, eu vejo alguns sites fazendo comparativos com o Nikon D810, Sony A7R II, fazendo vários full-frame jogos sem uma Pentax full-frame também. A sacada da Canon é ter trazido para a 5D o tal do dual pixel. Aqui é uma câmera que vai ter duas maneiras de fotografar distintas, para o pessoal que fotografa com o espelho, ela melhorou muito em relação à Mark IV, em relação à Mark III, a ergonomia, a construção, tudo ainda tão robusto como a gente sempre conheceu nessa linha 5D, que é a grande sacada da Canon para você usar com objetivas grandes, ter a ergonomia gostosinha na mão. Vão aí vocês fotografar com uma Sony A7R II no meio do mato, com objetivas grandes, esportes radicais, vocês não conseguem, aqui é a grande sacada da Canon você ter essa robustez, um equipamento totalmente de magnésio que você pode bater, pode deixar na mochila, pode deixar cair, não deixem cair que você pode desalinhar, ela vai durar para a vida toda. A Canon ainda trouxe todos os recursos que a gente já conheceu na 7D Mark II, o DGX6, o espelho motorizado, o sistema de viewfinder da Inteligent II, que a gente viu nessas duas câmeras também, a 5DS, e também a velocidade do disparo mais rápido em 7 quadros por segundo, que quem fotografa olhando pelo viewfinder novo também que tem a Inteligent II, o módulo de foco de 61 pontos com 23% de espaçamento vertical maior, todos os pontos até o f8 e também o central até o menos 3V, além do Mi 3 de 150 mil pontos que na 7D Mark II e na 5DS eles conseguiam seguir o sujeito. Aqui que tem o DGX6 dedicado para isso, a ideia que veio lá da 1DX, a 1DX de 2011, ela tinha um DGX5 Plus, Dual, e também tinha um DGX4 só para mexer no fotômetro. A Canon trouxe pela primeira vez uma câmera compacta, pequenininha, que não é aquela câmera grande, é a 1DX, ela trouxe um DGX6 Plus para você ter o controle total da câmera e do fluxo JPEG, e um DGX6 dedicado só para fazer o miterion e você conseguir também seguir o rosto das pessoas. Aquela câmera que tem também o buffer duplicado, são grandes upgrades para quem estava com a Mark III. Em cima de tudo isso, a grande sacada da Canon nessa geração que deixa todo mundo para trás, é esse legado, essa herança da Canon com foco automático, eles inventaram o tal do Dual Pixel. Então a gente tinha ela lá na 5D Mark II, o Live View que trouxe a gravação de vídeo, mas não tinha o foco tão rápido, demorava um pouquinho para fazer as coisas, a Mark III colocou um sistema de foco que mexia só no espelho, a gente não conseguia usar isso no Live View. A grande sacada lá na 70D, quem tem a 70D saiba que vocês tem uma tecnologia do futuro, que a Canon foi lá e colocou na 7D Mark II para o foco rápido durante o Live View. Na 80D eles colocaram o AF servo extremamente sofisticado aí, e agora na 1DX Mark II e também na 5D Mark IV a novidade é ter o full frame com o Dual Pixel. O Dual Pixel vai agilizar totalmente o Live View, e essa é a grande sacada, aqui a gente tem a duração da bateria praticamente o dobro em relação ao Mark III para o Live View, e eu vejo o pessoal falando que é amador fotografar com a câmera olhando, assim tem que ser pelo Viewfinder, deem uma chance ao Live View que é a grande novidade aqui. E tudo isso, colocando o dobro de pixels, eles conseguiram implementar o Dual Pixel RAW, que é uma coisa bizarra, eu não tenho como explicar porque nenhum outro fabricante vai conseguir fazer algo semelhante, e abre possibilidades aí que depois que vocês usarem, o pessoal do Patreon aqui do vlog, consegue baixar o arquivo RAW, foram todas as fotos em Dual Pixel RAW, cara, é sensacional, você consegue fazer ajustes aí pequenos, eu concordo, são pequenos de foco, mas se você pegar o sujeito certo, por exemplo pelos de animais, fotografia de produto, dá uma outra cara a fotos que antes seriam descartadas. Mesmo o bokeh shift é mais visível ainda, você consegue ver outra perspectiva dentro de um quadro só. E a Canon dando dica do que eles vão fazer no futuro, por exemplo, para corrigir aberrações da objetiva, o Dual Pixel RAW faz tudo isso em ainda 30MP por captura, que é 50% a mais do que a gente tinha na Mark III, não chega aos pés da 5DS, não estou olhando a caixa dela aqui, mas é um upgrade muito bem-vindo aí, que ainda vai manter a mesma qualidade que a gente tem no escuro da Mark III, não melhorou muita coisa. O Dynamic Range teve um ganho substancial aí, porque essa daqui é uma câmera que traz aí o chip análogo digital, o conversor análogo digital no mesmo chip de imagem, que aí você consegue ter um imager que não esquenta tanto, então você consegue aumentar o Dynamic Range, e ainda por cima, você tem, voltando lá para o Dual Pixel e para o Live View, a gravação de vídeo, que em Full HD está em dobro da velocidade e a mesma qualidade, sempre com a saída HDMI. O 4K não é o que a gente queria, mas de novo, vamos usar antes de vocês falarem mal do 4K porque é uma das câmeras que eu voltei. Todas elas até hoje, a A6300, a Fuji X-T2 e a Nikon D500 tiveram algum problema no 4K, a Sony A6300 vocês sabem que esquenta, a Fuji ela vai lá e coloca aqueles perfis bizarros de cor que estoura, a D500 tem um crop ainda mais significativo num sensor APS-C com 1.5x, a Canon vai lá e coloca nessa faixa de preço você ter o 4K, com um crop de 1.63x, que é pequenininho, vai ser quase um APS-C, mas também não é o fim do mundo, quem trabalha com objetivas grande-angulares, por exemplo, pode usar até objetivas para o formato APS-C, a gente já viu aqui, por exemplo, a Tokina 11-20, ela monta aqui, te devolve o grande-angular. E você coloca ainda o Motion JPEG que é um pouco mais pesado do que o H.264 que a gente tem de outras câmeras, mas ele é muito mais própria para você fazer edição e também fazer a captura de arquivos de 8MP dessa câmera, a gente tem uma vencedora ainda com Wi-Fi e GPS, cara, com FTP, o pessoal fala, pô, Wi-Fi eu nunca usei. Começa a usar o FTP, uma coisa completamente revolucionária para quem trabalha no estúdio, não precisa mais do cabo, essa daqui não tem a telinha que mexe, mas se você ligar um Smart Device nisso daqui e fazer o Live View à distância, você consegue ter uma tela teoricamente flexível. Então é um grande upgrade, quem tem que decidir se o Dual Pixel, que o Dual Pixel vão trazer 60 milhões de fotossensores, a gente nunca teve um sensor com tudo isso, é a sacada da Canon. Se foi a escolha certa, eles poderiam ter feito um sensor de 30MP comum que competisse com uma Sony A7S no escuro. Mas não, a Canon foi lá e colocou o Dual Pixel, pegou esse legado, assumiu essa herança deles com o falco automático. E a grande sacada da 5DS, um big upgrade para tantos, faz o tipo de fotografia que você faz, seja pelo viewfinder ou pela tela traseira, é tudo o que a gente esperava de uma EOS e muito mais, é o futuro de camera to beat. A gente está entrando agora em 2017, eu duvido que alguém vai conseguir fazer algo próximo disso daqui pelos próximos dois anos. Fazer o Dual Pixel não é uma coisa fácil, eu vejo o pessoal aí, entra para o ouvido e sai pelo outro, o pessoal não sacou que a sacada, a grande sacada é essa. Você ter o Dual Dual Pixel para ter o foco automático também do live view, e ainda as transições de vídeo, uma delícia de fotografar com essa câmera. E gente, é isso, não deixem de ir lá no blog e usar que lê o artigo, recomendem para quem não tem acesso aqui ao canal do YouTube, e o artigo que é uma parte muito importante aqui do canal, esse vídeo deu uma demoradinha porque o artigo levou duas semanas para escrever, para eu digerir esse monte de informação, processar na minha cabeça, e aqui a gravação do vlog é feita de uma vez só, eu não tenho script para ficar lendo, tirando a parte de informação aqui do sensor de qualidade de imagem que eu não apareço, o resto é tudo gravado. Então isso demora um pouquinho lá no blog, não vão descartar o blog porque é por isso, se não tivesse o blog a gente tinha um vídeo por semana, mas com o blog do ZEC que vocês conseguem ver, tem sliders para vocês mexerem no Dynamic Range, vão lá ver também o Bokeh Shift com detalhes, é muito sofisticado o que a gente faz aqui no blog do ZEC para vocês que estão assinando. Também estou interativo com vocês no comentário do YouTube, no Facebook e no Twitter, as fotos são no Flickr e no Tumblr, e também tem o acervo total lá no Instagram, e eu também estou sociável o tempo inteiro com vocês via Snapchat, é muito legal essa interação com vocês porque eu sempre venho hoje o Coisas Novas, um de vocês foi da Nikon, saiu da Canon, foi para a Nikon, agora voltou para a Canon, estava me contando de cores, é a grande sacada da Canon. Todo mundo que me pergunta, eu respondo na ponta da língua, vai para qualquer Canon T6i que a gente já viu, a 7D Mark II que a gente já viu, a 80D que a gente viu e agora a Mark IV que é uma das principais, todo mundo que fotografa com essa câmera. Meu, essa aqui é um upgrade que está preparado para os próximos 4 anos, muito fácil, sofisticado pra caramba que a gente tem aqui, na melhor câmera que a gente já viu, uma das mais impressionantes, um dos reviews mais gostosos que eu já fiz aqui no vlog do ZEC. E, gente, é isso, um beijo, um abraço, e um amor de sempre! UISTária UISTária Música Música